Patrocínio, Vitor Travel Viagens e Turismo, a agência que realiza o seu sonho. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e receba um desconto especial. Olá meus queridos! Olá bonecai! Olá pessoal! Mais um dia aqui em São Francisco né Eric? Mais um dia sem a mamãe. A mamãe está no trabalho. A mamãe está no trabalho e hoje vou passear novamente com essas criancinhas rendinhas. Hoje é um sábado, como diria a Cebolinha, um sábado maravilhoso. Maravilhoso! O Cebolinha está com cabelo de cebola. O Cebolinha está com cabelo de cebola. Seguinte, vamos passear hoje para um outro caminho que a gente não foi ainda. Lembra quando a gente vai no jogo? Que jogo? No arcade? É! O Eric tinha deixado umas moedas aqui, a gente foi tomar café da manhã. Ele ia umas moedas para ir para o arcade. Eram moedas de 25 centavos. Só que ele deixou exatamente no lugar onde a camareira recebe a gorjeta. E a camareira pegou a gorjeta para ela. Como a gente prometeu que o Eric ia jogar arcade hoje, a gente vai trocar umas moedinhas lá para você poder jogar sua arcade. Quatro moedas de 25 centavos. Quatro moedas de 25 centavos. O que dá quanto? Um dólar. Um dólar, exatamente. Então a mamãe vai jogar quatro joguinhos. Isso aí. Bom, a gente vai para um outro lugar também. A gente vai continuar seguindo a rua da praia. E a gente vai chegar num lugar que me fala que é muito bacana, que tem uma feira, uns eventos. Vamos ver se é bom mesmo. A gente vai para um lugar que o pessoal recomendou para a gente. O Eric ganhou esse ímã de geladeira aqui de Alcatraz, ó. Que é um bandidinho fugindo, ó. Três dólares. Outra curiosidade. Aproveitar que a gente está gravando aqui com tranquilidade, né? Eu notei uma diferença muito grande entre Estados Unidos e Canadá. Que a gente já comentou, né, em alguns vídeos. Mas essa daqui eu não tinha comentado. E eu achei bem interessante. A forma que funciona o cartão de crédito, meus queridos. No Canadá, você passa o cartão de crédito em todos os lugares. Ele pede a sua senha. E é isso. Você passa o cartão e pede a senha. Aqui, quando você vai comprar com o cartão de crédito, tem duas opções. Uma delas é você só passar o cartão e acabou. Ele fala, tá bom, obrigado. Acabou a compra, você não precisa de senha. E outra opção é você passa o cartão e o cara pede para você assinar. É muito diferente, né? No Canadá, eu acho que é mais garantido. Eu confio mais, né? No Canadá é mais... Sei, porque se alguém rouba seu cartão e não sabe a senha, nunca dá para usar, porque você tem que usar a senha. Exatamente. É muito mais seguro, porque você tem que colocar a senha. Exatamente, Eri. E esse negócio de você passar o cartão e não precisar de senha, é quase que assustador. Ou não existe fraude aqui, ou não sei. Não sei o que acontece, né? Foi só um registro aqui, porque se eu não esqueço de comentar futuramente, eu achei importante registrar isso. É uma curiosidade bem diferente, né? Bom, vamos passear então, pessoal? Vamos! A Lorelinha hoje, ela está mais tranquila porque ela fez cocô, né? Sim. Conta para o pessoal que você fez cocô. Eu fiz cocô. E agora você está mais tranquila? Sim. Está mais tranquila e está mais feliz, né? Sim. Então vamos lá. Vamos passear então, meus queridos. Até daqui a pouco. Voltamos aqui para o Muzão, que é o Mecanique. E o Eric, hoje, finalmente, o Eric vai jogar um pouquinho. Tem uma nota aqui de um dólar. Vai trocar por moeda. Vamos ver se funciona isso, né? A gente nunca usou isso aqui. Comeu a nota do Eric. Aê, Eric! Quatro moedas. Quatro! Tá certo. A camareira pegou as quatro moedas dele. Então eu tive que dar mais, né? Fazer o quê? Prometemos, né? Bom, o Ericinho quer jogar isso daqui. Vamos lá. Vai para a moeda aqui. O Eric é um menino retrô. Coloca a moeda até o fundo. Aí saiu lá as bolas. Aí, ó. Vamos jogar uma para o Eric ver como é a mecânica desse jogo. Agora a gente tem que virar para o outro lado, ó. Ó, ela vai cair. Aí a gente muda. Aí a gente muda e caiu de novo. Viu como é difícil? Agora vai o Eric. Primeiro nível é fácil. Depois fica difícil. Manda, manda. É aí, já perdeu. Se joga é só para perder dinheiro, né, Eric. É legal a mecânica desse jogo. Olha, foi melhor. Foi melhor. Acabou já. Agora a gente vai continuar seguindo a praia para ver se a gente acha algum lugar legal para mostrar. voltamos aqui para o evento, né, Eric. E, ó, o Eric aqui comendo todos os samples possíveis. Olha que delícia. Boa pizza, Eric. E a Lorena também está comendo a pizza. E vou mostrar para vocês daqui a pouco uma coisa inacreditável que tem aqui o evento. Você não vai ver. Qual coisa? É uma coisa digna de replay, Eric. O Eric me cai até a cara de vergonha. Ele ficou aqui no sample e está esperando duas horas para pegar mais tudo aí. Está enchendo o bucho só de sempre. E a Lorena também, né? Está comendo bem? Sim. O que você comeu? Eu comi queijinho, pãozinho, pizza. Olha! Queijinho, pãozinho, pizza. Muito bom, Lorena. Lindinha. E o Eric, sei lá nem o que ele está fazendo mais. Está lá no meio, da muvuca. Vocês estão vendo? Agora, esse é um dos produtos mais inusitados que a gente viu na feira aqui, ó. É um caixão biodegradável. Está vendo? E tem para vários modelos, ó. E ele é feito com... Parece de vinho, né, o produto. Não sei se é necessariamente, mas dizem que polui menos. Enfim, não sei se corresponde à realidade. Mas quer uma coisa inusitada, é, né? Final Footprints. Numa tradução livre, essa marca seria alguma coisa como uma pegada final. E muita gente para aqui para um inusitado, né? Quase uma exposição do replay, praticamente. Eventualmente é uma forma de proteger o meio ambiente também, né? O que vocês acham disso? Comenta aí. Quero a opinião de vocês sobre esse tema. É um tema macabro, é um tabu. A gente sabe que é um tabu. Mas é um assunto que eu acho que é interessante ser abordado, né? As pessoas fogem desse assunto, mas é interessante abordar isso, né? Comenta. Quero comentar de vocês. Olha isso que interessante, tem uns banheiros públicos muito curiosos, assim, no meio da praia. É um banheiro bonito, ele tem um estilo bonito. Aí ele fica aberto a portinha e a menina vai entrar, tá vendo, ó? A menina vai entrar no banheiro. É um banheiro individual mesmo que fica aberto. E a menina agora está tentando fechar a porta, tá vendo? Não consegue. Acho que tem que forçar a porta a fechar, tá vendo? O pessoal está querendo demais. É um negócio muito futurista, daquilo que o banheiro fecha a porta automática. Aqui tem um cais com uma visão muito bonita. Vamos lá naquele cais e ver o que a gente encontra de bonito para vislumbrar a beleza do mundo. O que você está achando? O Museu do Ripley tem muitas pessoas. O Museu do Ripley tem muitas pessoas. A Lorena ficou obcecada pelo Museu do Ripley. Ah, desculpa. Dá uma cotovelada na cabeça desse moleque aqui. Vamos lá. Estamos no cais agora, meus queridos. Olha que bonito que é, hein? Então tem esse barco aqui, tem essa ponte no background, ó. E é muito bonito. O que você está achando, Lorena? Legal. A Lorena está gostando. A Lorena está passeando aqui. Ele vai bem lá para o meio, olha que legal. E aqui desse lado a gente tem uma visão bem bonita da cidade também, ó. Olha o Eriquinho aqui, ó. Aprontando como sempre. Espero que não caia na água esse moleque maluco. Eu quero correr assim. O que você quer? Eu quero correr assim. Olha lá, ó. Fica dando essas ideias para a irmã, tá vendo? É isso que dá. Chegamos agora no Marketplace, ó. Um mercado público bem grande. Bastante gente aqui dentro. Vamos dar uma olhada no que tem. Fica meio difícil eu filmar com uma mão só, mas vamos tentar. Andando mais um pouco, olha onde chegamos aqui, ó. Nossa flecha gigante. Observem e aqui chegamos bem aos pés da ponte, ó. A gente já andou muito já, muitos quilômetros. Eu não saberia nem precisar quanto que a gente andou já. Mas a gente vai continuar indo. Eu não quero continuar seguindo, eu não quero. Me explica uma coisa. Tá cansado? Sim. Você andou muito já? Sim. É a vida como ela é, meu querido. Meu irmão. Eles estão andando muito. Eu estou judiando muito vocês querem assim. Desce, moleque. Porque a Lorenainha está aqui princesa, né? Porque ela está no carrinho. Ela está no carrinho. Esse chorinho do Eric é um pouco falso. Não é. Ele fica fazendo essa cara de Donald Trump aqui. O Eric inventou a cara de Donald Trump que é uma coisa assim, mais ou menos, ó. Não é assim. Essa é a cara de velhinho. Como que é a do Donald Trump? Espera aí, deixa eu mostrar. Olha aí. Perfeição, hein? Perfeição. Olha a lagriminha escorrendo aqui. A gente vai mais um pouquinho só para ver se tem alguma coisa lá no final. Se não tiver, a gente vai voltar. Vamos ver. Eu quero que não tenha uma coisa lá. Por favor, não tem nada lá. O Eric quer que não tenha uma coisa lá. Vamos ver. Por favor. Oh, meu amor. Exercício. Exercício é bom para a mente e para o corpo. Finalmente chegamos no final do nosso jogo aqui, né, Eric? Nosso objetivo cumprido. Parece que não tem mais muita coisa para cá, não, né? Tem um barco gigante aqui, um navio gigantesco aqui atrás, tá vendo? Eu até iria mais um pouquinho, mas é que a gente andou muito, muito mesmo. E esse rapaz aqui, ó. Ei, beleza. Ei, muita coisa. Olha o outro aqui, ó. É barulhento. O trânsito é barulhento. Mas esse rapaz andou muito aqui. Eu estou com o dó dele. Olha a carinha dele. Faz uma carinha de dó. Olha a carinha de dó, meus queridos. Então eu estou com o dó desse moleque aqui e a gente vai voltar. Esse moleque maluco aqui. E a Loreninha aqui também está cansada? A princípio ela não está cansada, então, né, pelo que percebemos. Para registrar, não sei quanto a gente andou, mas andamos muito, ó. Pier 28 e passamos por baixo da ponte. Então vamos voltar e vamos ver tudo o que achar de curioso, diferente, inusitado, inesperado. Mostraremos para vocês. Olha isso que encontramos aqui, ó. Aqui é o prédio da Mozilla, que faz o Firefox, né? Olha só que bacana. O prédio inteiro é da Mozilla. Muito bom. Voltamos aqui para o evento. Aí aqui, por exemplo, tem uma matéria da ABC, ó. O que é esse daqui que você está tomando agora? Suco de água. Suco de água. Mais forte. É um pouquinho mais forte, mas continua sendo suco de água, né? Mais uma vez, a bela adormecida aqui. Me sujeto. Me acredito. Me нравится. Meな istor. Me encantaria. Me maravil hora. Me alegra. Me alegra. Me alegra. Amém.